Boa noite! Domingo, 28 de Tishrade, 5773. Dia de Mosaico na TV. No programa de hoje você vai ver muita música na hebraica, judaísmo fora do Brasil e muito mais. Mosaico, o programa mais tempo no ar em todo o Brasil, começa aqui. O programa de hoje tem muita música, festa e judaísmo. Para começar, vamos para a hebraica, onde nesse último final de semana teve música de todos os tipos, para todos os gostos. Você acompanha agora com o Vitor Padové. Hoje a música não para na hebraica, tem o sétimo festival internacional de bandas, Let's Dance, que é anos 70 e 80 e também dança flamenca. Dá uma olhada porque a sonzeira já está rolando. Eu estou aqui com as duas bandas que arrasaram hoje, que é a 2x2 e a Full House. Esse é o Batera, mostra a baqueta aí. Rola um friozinho na barriga para tocar. Ah, não, eu estava de boa mesmo. Tenho muito orgulho de todas as crianças, principalmente para eles conseguirem ser selecionados para esse evento. Só tem 12 vagas, a gente conseguiu concorrer com bandas da Argentina, do Rio, de São Paulo e todos os de adultos. O Mosaico, em nome do Rock'n'Roll e da música, está torcendo para vocês dois. Espero que vocês deem certo. Eu estou aqui com o Levy, que ganhou de melhor vocalista. Como você se sente, Levy? Com a exclusividade aqui para o Mosaico, o troféu. Show Mosaico! O Levy, que ganhou de melhor vocalista. E esse é o Batera, mostra a música, a gente conseguiu. E esse é o Batera, mostra a música, a gente conseguiu. E esse é o Batera, mostra a música, a gente conseguiu.